Estamos de volta e vamos agora com a nossa equipe da região serrana e sul fluminense, meu grande amigo Marcos Fernando e também o Vitão, para falar sobre o América de Três Rios e também o PEC de Petrópolis. É com você, Marcão! Bom dia, meu amigo Fábio Baiano e toda a galera do Inter Esportes. Um abração do Marcos Fernando. É um prazer estar novamente com vocês. Nós estamos aqui no ginásio da UCP, aqui no Bing, em Petrópolis, para mostrar para você o treino, o treino, rapaz, espetacular do PEC. E vem com novidades aí. Estou aqui ao meu lado, o comentarista Vitor Rodrigues, que vai nos falar um pouquinho sobre as estreias que teremos na equipe do PEC. Bom dia, Vitor. Bom dia, Marcos. Bom dia a você, telespectador do Inter Esportes. Já estava com saudade de estar aqui na telinha da Band, né, Marcos? Realmente nós estamos aqui no ginásio da UCP, na apresentação do Petrópolis, que vai estrear na Liga no próximo final de semana. E com grandes estrelas aqui, como a gente vai conferir na reportagem do Petrópolis, né, Marcos? É verdade. Então você vai conferir conosco aqui as estrelas que estarão agora honrando a camisa do PEC. Aqui na Band você sabe tudo de primeira, porque o Inter Esportes sempre mostra tudo o que acontece na região serrana e também sul-fluminense. Dez anos de PEC e a gente já vê as mudanças no Petrópolis. Antigamente nós vimos os troféus ali dentro da sala de musculação, hoje nós podemos ver os troféus do Petrópolis exposto aqui. Como nós podemos ver aqui, o último título que o Petrópolis ganhou foi a Taça Brasil, que ganhou a primeira divisão da Taça Brasil em Anápolis. E agora nós vamos também para a sala de musculação, onde o Petrópolis também teve mudanças. Antigamente os troféus do Petrópolis ficavam expostos aqui para toda a torcida e hoje nós temos a grande mudança que são as camisas dos jogadores de Petrópolis que estão fazendo parte da seleção brasileira, colocaram suas camisas aqui. Infelizmente o Petrópolis não tem mais o goleiro Renan. Nós temos ali também a camisa 11 que foi do Café, a do 9 que era do Guina, e a 10 é da nova contratação do Petrópolis de Lenísio e a do craque Vander Carioca. Nós temos ali a camisa 14. Agora nós vamos para a quadra para a gente poder fazer entrevistas com as novas mudanças do Petrópolis, os novos craques da geração 2011 Petrópolis. Estou aqui com o Lenísio, um dos grandes artilheiros da Liga Futsal, que já foi artilheiro em cinco edições da Liga Futsal. Lenísio, além de gols, o que o torcedor do Petrópolis pode esperar de você e desse time do Petrópolis para a próxima temporada? Olha, eu acho que não só do Lenísio, mas de toda a equipe. Esperar uma equipe competitiva, a gente está procurando fazer um grupo forte. A gente sabe que algumas equipes levam um pouco de vantagem por já jogar muito tempo junto. Então a nossa equipe está se entrosando. Tenho certeza que a nossa equipe vai fazer uma grande Liga Futsal. Você que já é um cara experiente em ganhar títulos, já ganhou título internacional, quatro Ligas Futsal, o que o Petrópolis precisa para conseguir chegar a uma final de Liga? Acho que o principal a gente está conseguindo, que é fazer um grupo forte, todo mundo procurando o mesmo objetivo, sem vaidade. Sem procurar prêmios individuais. O mais importante aqui é o Petrópolis. A nossa equipe tem a consciência disso. E daí disputar de gol para igual contra as grandes equipes. O nosso torcedor vai ser fundamental também. Nosso sexto jogador jogar aqui sempre foi muito difícil. Esperamos trazer o torcedor para o nosso lado e fazer com que a nossa equipe seja respeitada também. E essa é a sua parceria com o Vander? O torcedor de Petrópolis pode esperar muitos gols? Com certeza. Eu e o Vander, a gente já se conhece há muitos anos. Com certeza ele foi peça fundamental para que eu viesse a Petrópolis. E esperamos aí que a gente possa contribuir com a equipe. E a equipe do Petrópolis não é só o Vander e o Lenise. A gente sabe que todos os jogadores são importantes. Esperamos aí poder dar alegria ao torcedor. Estou aqui com o Sérgio Sapo. Sérgio, você que tem um currículo invejável como jogador, chega agora como treinador do Petrópolis. Como você vê você treinar pela primeira vez um clube numa liga nacional, já que você também tem grandes conquistas no mundo afora como técnico? Eu vejo como um grande desafio para mim. Eu estava esperando essa oportunidade. Muito difícil de você vir trabalhar numa liga nacional. Esse convite caiu como uma luva. Eu estou com um grupo forte, com jogadores de seleção brasileira. Isso tudo facilita o trabalho. Então a gente está iniciando o nosso trabalho, procurando colocar a minha maneira de trabalhar com eles, de diálogo, de conversa, de troca de informação. Isso está sendo muito legal para mim e para eles também. Então é dessa forma que a gente vai seguir o trabalho. O início da liga é dia 14, se não me engano. A gente ainda não sabe o adversário. Nós temos alguns amistórios para a gente ajustar algumas coisas, algumas falhas que podem ocorrer. E vamos seguindo e vamos traçar o nosso objetivo para frente. Você vendo esses grandes craques aí na quadra, você sente saudade de voltar a jogar futsal? Isso eu vou sentir sempre. Isso eu vou sentir sempre. De vez em quando eu brinco com eles aqui. Dá saudade. É uma saudade gostosa. Mas eu defini bem a minha vida na hora que eu parei de jogar. Não tive problema nenhum. Não tenho esse negócio. Eu estava doido para voltar a jogar. Estou com 53 anos. Eu tenho que me tocar de jogar no veterano. É isso. E quais são as características de um time dirigido pelo Sérgio Sapa? As características é uma marcação que não era nem o meu forte. Mas é uma marcação forte, ligada, concentrada, com muita comunicação. E na hora que estiver de posse de bola, a gente trabalhar as movimentações com velocidade. Não confundir a velocidade com se afobar. De dar o passe de qualquer maneira. A posse de bola é muito importante. Dessa forma que eu vou procurar trabalhar aqui. Vander, ano passado o Petrópolis chegou pela primeira vez em uma quarta de final da Liga Futsal. Qual está sendo o foco de vocês para esse ano vocês estarem tentando chegar a uma final e quem sabe ser campeão da Liga? Eu acho que o ano passado foi um ano bom. Mas o Petrópolis se reforçou bastante. Trouxe jogadores importantes. Trouxe o Lenício, que é o nosso gênio do futsal, consagrado mundialmente. Eu acho que o foco principal é chegar à semifinal. O ano passado nós colocamos que seria ficar entre os oito. E esse ano chegar à semifinal. Sabendo que temos um grupo muito forte. Eu acho que a Liga também ficou mais forte. Tem mais equipes. É uma liga equilibrada. O Santos fez um time bom. Corinthians. Carlos Barbosa. Enfim, sempre as mesmas equipes que vão chegar naturalmente. Mas o Petrópolis hoje é uma grande força. As equipes vão respeitar a gente. Nosso foco é tentar chegar entre os quatro e quem sabe disputar uma final de liga. Bom, o Lenício já falou com a gente que a parceria contigo vai ser de muitos gols. Vocês prometem muitos gols mesmo para a torcida de Petrópolis? Jogar com o Lê é fácil, né, cara? É muito fácil. Ele pensa antes que todo mundo. Eu acho que nós temos chances de fazer um bom ano. O grupo é forte, tem grandes jogadores e o Lenício com certeza vai brilhantar a equipe do Petrópolis. Eu acho que a torcida pode comparecer. Eu tenho certeza que vai ser um ano de grandes conquistas. Um ano importante, já que são dez anos de PEC. Então a torcida tem que nos apoiar. Com certeza vamos chegar longe desse ano. Estou aqui com o Ciccio, que vai falar desse retorno dele à equipe do Petrópolis. Boa tarde, Ciccio. Boa tarde, estou muito feliz pela sua volta. Acho que agora dessa vez conseguimos chegar aí no acordo e voltar a trabalhar aqui. Eu acho que vai ser bom para mim, tanto para a equipe, com o elenco grande que tem, com grandes jogadores. Eu acho que vai ter uma boa liga esse ano. Acho que se Deus quiser vai chegar até as finais aí para conquistar o título inédito da liga. Acho que tem tudo aí para lutar e chegar até as finais aí, junto com as maiores equipes do Brasil aí. E como é você chegar de volta a Petrópolis e encontrar a casa repleta de craques como o Vander, Leniso, enfim? Ah, é um prazer, né? Você sempre acompanha pela TV, já joguei contra também. E agora atuando juntos, isso aí é o maior prazer. Acho que quem está ganhando com isso tudo é a torcida do PEC. Então acho que está de parabéns por ter aceitado aqui a proposta do nosso presidente. E espero junto com eles aí trazer um bom resultado aí para toda a torcida do PEC. Você é pivôo, o Leniso é pivôo, o Vander é pivôo. Essa disputa aí como é que vai ser? Vai ser saudável? Não, com certeza. Acho que um ou outro faz ala também. Eu faço ala, o Vander faz ala, o Leniso faz ala. Isso vai depender muito do professor aí na hora do jogo ali. Se precisar botar os dois juntos ali, acho que vão estar todos preparados. Por isso tem o treinamento aí todos os dias, para ele achar a melhor forma possível de poder aproveitar cada um dentro das suas características. Além dessas grandes contratações que nós vimos na matéria, o Petrópolis também acertou a contratação do experiente goleiro Danilo, os alas Ian e Amadeu da seleção sub-20 e o fixo Regis também retornou à casa. E o Interesportes bate tudo de primeira para você. Que matéria bacana, você curtindo aqui na Band, as camisas dos jogadores que jogaram no PEC, jogaram na seleção brasileira e alguns que ainda estão jogando na seleção brasileira. Bom, o Interesportes vai dar uma paradinha rapidinha, já já vamos falar de quê? Vamos falar de América de Três Rios. Daqui a pouquinho é o destaque aqui no Interesportes.